Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma decoração aqui e eu resolvi compartilhar com vocês tudinho Pra quem tem curiosidade o meu carrinho, o tamanho dele é adequado pra caber em qualquer carro independente de ter gás ou não Esse meu carro aqui tem gás aí você vê que tem bastante peça aqui separada o pneu tá separado ali da base porque eu tirei pra lavar e acabou que eu decidi colocar aqui na hora mas ele já vai encaixar do pneu certinho ali, tá bom? Então acompanha aí e espero que vocês gostem Ó, aqui cabem quase todas as peças, tá vendo? As duas laterais, traseira, pneu, frente e a parte de baixo A única parte que eu botei na mala mesmo foi a escadinha e as coisinhas que eu vou usar que eu vou mostrar pra vocês Aqui galera, a minha mala, como vocês podem ver, tem gás Então o que eu coloco? A escadinha e os acessórios e as comidinhas que eu vou usar Agora eu vou descarregar tudo mas não vou conseguir filmar porque eu tô sozinha Mas aí eu vou mostrar pra vocês quando eu estiver lá montando Ela descarregar tudo Especialmente Mas aí eu vou fazer o meu nosso car offer Tempo, tem possono ver E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.